Exatamente, Felipe, o abastecimento de água será suspenso em 80% dos bairros da capital neste domingo. Eu estou aqui com o Murilo Formiga, que é gerente de operações d'águas de Teresina, que vai explicar os motivos dessa suspensão. É muito importante ter essa comunicação da suspensão, pois vamos fazer uma manutenção preventiva na subestação da Estação de Tratamento de Água Eta Sul, nos sistemas de bombeamento, onde vamos ampliar a capacidade de bombeamento para atender essa demanda do BR-OBRO. E uma limpeza na Estação de Tratamento. Então, toda essa manutenção vai ser feita do meio-dia às 18 horas, do dia 6 de agosto, com retorno gradativo a partir das 18 horas. Então, é muito importante que a população armazene água para esse período, onde vai ter essa interrupção no abastecimento, que vai atingir provavelmente 80% da cidade, que são das zonas leste, zona sudeste e do Eduardo Costa até o Mocambinho, mais ou menos. Essa região vai ser afetada pelo abastecimento. Em outras regiões da cidade, vai ser o abastecimento normal, vai continuar o atendimento normal. O CCL vai estar trabalhando 24 horas por dia. Então, qualquer interrupção do abastecimento ou interromper por algum motivo, a gente vai atender também fora a parada programada. Quem tem a caixa d'água, que consegue utilizar o abastecimento da caixa d'água, como é um tempo curto, são só 6 horas de parada, e domingo é um dia normalmente de menor consumo para a população. Pelas nossas medições, desde 2017, a gente sabe que o domingo, a partir do meio-dia, é um horário de menor consumo. Então, a população já consome menos água, o comércio já não está funcionando, os postos de saúde, escolas estão fechados, então o consumo na cidade, naturalmente, é menor. Então, nesse período, a gente pede para que reserve água ou para utilizar para limpeza, ou algumas coisas básicas, porque o retorno gradativo, a partir das 18 horas, vai ser mais rápido. Como é um domingo e é um horário também que tem um consumo menor, então o abastecimento volta mais rápido. Se isso vai finalizar as 18 horas, vamos religar a estação de tratamento e começar a distribuição de água normal. Então, tem um retorno gradativo. Algumas regiões vão chegar mais rápido, e outras regiões mais altas e mais distantes vão demorar um pouco mais para chegar. Só lembrando aí, o abastecimento deve ser suspenso a partir do meio-dia do domingo, com retorno aí previsto para depois das 18 horas. Volto com você.